Música Veja, isso depende do momento e do país. Então vamos botar num contexto. Nos Estados Unidos, a gestão era privada. Começou privada. Hoje caminha para uma gestão pública. Caminha para uma gestão pública. Na Europa, grande parte foi pública. Passou uma parte a ser privada, Inglaterra, alguns outros países. Hoje volta a ser pública. Em Portugal é pública. No Brasil, uma parte é privada, uma parte é pública. A maior parte no Brasil hoje é pública. Apesar que com os novos leilões e concessões, passa a ter uma parte importante privada. Se o senhor me permite, isso é um falso dilema. Não importa se é público ou privado. Importa ser eficiente. Importa entregar para a população mais e melhor no menor espaço de tempo. Se vai ser público ou privado, na minha modéstia opinião, é uma falsa discussão. Veja, a pessoa deve estar dando dados Brasil, né? Brasil, sim. Dados São Paulo são melhores e na Sabesp, bem melhor. Quais são os dados? Dados São Paulo, eu não tenho aqui decor, mas eu sei que são melhores. Na Sabesp, que atende um pouco mais de 370 municípios, a gente está com 100% de água e mais de 80% de coleta e tratamento. Mais de 300 cidades com o que a gente chama de 300%. 100% de água, 100% de coleta e 100% de tratamento. Assinamos agora a renovação de todos os contratos com o novo marco. Cumprimos todas as metas econômico-financeiras, metas de contrato para atingir a universalização conforme prevê a legislação. Agora, é verdade, sim, que no país tem problemas sérios. E mesmo em São Paulo, a região metropolitana tem problemas ainda, a região da Baixada Santista tem problemas ainda. Então, a pergunta que o senhor fez é, como chega lá? Como chega lá? Veja, eu queria trazer aqui a Lume, já que estamos falando com o canal jurídico, o exemplo do Rio Pinheiros. Rio Pinheiros, em 2019, tinha uma situação horrível. E agora, em 2022, os principais jornais e veículos do país estão listando aí uma melhora significativa. Tanto TV, quanto jornais. E o que tem por trás? Qual que é a mágica de, em três anos, trazer vida de volta ao rio? Então, eu resumiria em três aspectos para tentar ser preciso. Primeiro, desenvolvemos um sistema de contrato de performance. Então, hoje, o contratado não recebe pela obra. Nós dividimos a bacia do Rio Pinheiros em 25 micro bacias e cada um dos contratados empreiteiros é responsável por aquela micro bacia. Portanto, não há desculpas. Ele é responsável por aquela micro bacia. E ele recebe desde que... Ele tem que fazer umas obras obrigatórias, mas ele recebe desde que ele atinja uma quantidade de oxigênio naquele córrego que faz parte da micro bacia e comprove esse oxigênio por um ano. Então, é que nem regime. Não adianta emagrecer. Tem que ficar magro por um ano. Com isso, o que a gente conseguiu? Por ser um contrato de performance, o empresário contratado, o empreiteiro... Primeiro, não é um contrato de obras. É um project finance. Ele teve que se financiar. A gente adiantou 20%, 30% conforme o contrato. E aí, durante um... Ele faz a obra. Óbvio que ele quer entregar antes, porque ele quer receber. E ele passa a receber. Se ele entregar um oxigênio mais do que o mínimo, ele recebe mais. Então, tem um bônus de performance. Então, a primeira coisa é essa modelagem do contrato, que traz o conceito de eficiência, tira do romance e põe na prática. Segunda coisa, foi o modelo que foi criado pela gestão do governador, eu tenho que reconhecer aqui, que unificou as responsabilidades. Um rio não é de uma empresa. Um rio tem várias responsabilidades. Tem a questão de habitação, tem a questão de meio ambiente, tem a questão de infraestrutura. Então, ao trazer todo o projeto e a unificar a secretaria, chamando Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ele conseguiu criar um ente único para ser o capo, o chefe do rio, né? Que é o nosso secretário, o Marcos Penido. Com isso, ao unificar, você eliminou as antinomias, trazendo de novo para o mundo jurídico, né? Que são tão comuns nos processos de decisão política. Então, isso eliminou muito e fez o processo andar. Todos os entes que estão envolvidos, seja a Saber, seja a MAIS, seja a CETESB, todos estão unidos sob a tutela do secretário Marcos Penido. E, por fim, o último ponto, é a questão de engajamento. Esses contratos, eles têm uma particularidade que, de largada, eles têm um compromisso de 5% a 10%, que você vê nos contratos agora, são destinados à comunicação. Então, o empresário só pode começar a obra se, e somente se, ele convencer aquela comunidade que a obra é importante. Porque não adianta pôr rede de esgoto. Não adianta falar que tem 100% de rede de esgoto se as casas não se conectam à rede de esgoto. Então, quando a gente fala que vai universalizar com 100%, não adianta. Adianta se 100% das casas estiverem ligadas à rede de esgoto. É isso que resolve. É fazer o esgoto chegar na estação de tratamento. Porque só botar a rede na rua não adianta. Só botar a rede na rua, uma parte da sociedade está lucrando. E não é a maior parte da sociedade. Então, o que é importante é que esse esgoto cheque. Então, o projeto colocou isso em engajamento e do lado de comunicação, que é onde o conjuro é craque, foi dividido, não em projeto Pinheiros, foi dividido em 21 projetos. Então, é projeto Zavuvus, projeto Água Espraiada. Então, cada uma dessas regiões criou uma identidade de engajamento com a comunidade local, com o líder comunitário local, que adota o projeto como sendo dele. Música 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 Legenda Adriana Zanotto